Olá gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Então, eu vou fazer agora um sabão no liquidificador. Porém, algumas seguidoras minhas falaram que o sabão engrossa muito e não dá tempo de colocar na forma. Outras falaram até que quebrou o liquidificador. Então, eu tentei arrumar um outro jeito agora aqui de fazer este sabão. E vamos ver se vai dar certo, tá? Esse sabão ele leva, é tipo um branquito, né? Que me pediram. Eu chamo branquito porque vai sabão em pó, então ele clareia a roupa e essas coisas assim. E nós vamos começar agora. Um litro de óleo, tá? Meu óleo tá meio sujo, mas eu vou colocar cloro. Então, aqui tem um litro de óleo. E eu também não posso fazer em mais de um litro, porque o meu liquidificador ainda é um litro e meio. Então, aqui agora eu vou colocar o cloro. Cloro caseiro, tá, gente? O meu cloro. Vou dar uma batidinha aqui. Misturadazinha. Básica. Prender aqui. Com aqui. Ó. Cloro caseiro, viu, gente? Olha que beleza. Vou colocar agora aqui, duas colheres de bicarbonato. Colher medida, tá, gente? Aqui diz que é uma colher de sopa. Vou colocar 50 ml também de detergente caseiro, mas você pode colocar o seu detergente, pode colocar azul, porque vai ficar bonitinho o sabão. Tá bom? Ó. Eu coloco o caseiro, porque sai mais econômico pra mim. E vou colocar aqui 50 ml de homo. Mas se você não tiver homo, bota invicto, bota o que você tiver em casa, até mesmo caseiro, tá? Porque a nossa intenção é economia, tá? É um sabão artesanal. Por isso que eu costumo colocar as minhas coisas. Agora eu vou colocar mais um ingredientezinho aqui pra dar um perfumezinho, que é o amaciante, que eu fiz também, gente. É o fio, é o amaciante, é concentrado, tá? Vou colocar só uma tampinha. Pra dar um cheirinho gostoso. Agora eu vou levar vocês pra lá, pra mesa, pra eu colocar o restante das coisas, tá? Bom, tô aqui na mesa. Bom, eu não, né? Os produtos sobre a mesa. Tá aqui, batidinho. E ficou faltando aqui o principal. André, por que você não colocou? No começo do vídeo, eu expliquei que algumas seguidoras estavam falando, algumas inscritas estavam falando que tava quebrando o liquidificador, que ficava muito endurecido. Então, eu resolvi fazer a mistura aqui. Eu vou colocar a soda, já aqui dentro. Aqui tem 140 gramas de soda em escamas 99, dissolvida em 100 ml de água. E agora aqui, eu vou misturar, pra não quebrar o liquidificador de ninguém. Tudo foi batido, não foi feito, não foi necessário fazer muito esforço. E aqui agora nós vamos dar o ponto ao sabão e colocar nas forminhas que já estão ali, semi-prontas. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, que ficou um pouquinho de sabão aqui. Pronto. E facilita, gente, né? Eu não quero quebrar o meu liquidificador. Eu não quero. Ai, André, esse sabão é muito duro. Realmente, tem sabão que ele é bem, ele rejece logo. Ó, eu já começo já fazendo lambança. Vocês me dão licença só de trocar aqui a colher. Aqui eu me amarro nessa gatinha aqui, ó. Essa gatinha. Então, eu vou mexer aqui. Vocês vão ver que daqui a dois minutos, no máximo, aqui, quem quiser bater com o mixer ou usar a batedeira, fique à vontade. Dá o ponto mais rápido. Mas eu que venho ter a ideia de ser saboeira agora, entendeu? Fazer tudo na mão, tudo no artesanal, tudo não é prático. Quando eu não aguento, quando eu tô sentindo dores nas mãos, pra quem não sabe, eu tenho também febre reumática, né? Então, aí dói um pouco, tem dia que dói. Mas eu vou continuar batendo aqui até chegar no meu pontinho. Já tá quase no meu pontinho, tá bom? Olha, gente, já tá no ponto, como eu falei pra vocês, ó. Eu gosto assim. E resolvi colocar um pouquinho de corante, tá? Não se preocupe que esse corante aqui, ele não é... Vou colocar logo direto. Não mancha. Não é xadrez, não, tá? É porque aqui eu boto pra vender. E o pessoal gosta de colorido. Vamos ver se vai ficar azul ou se vai ficar verde. Eu tenho verde ali, mas... Eu tenho que comprar mais, tem mais que comprar mais... Corante azul. Mas pelo menos já modifica a cor. Eles ficam felizes. Gente, aqui, minha filha veio aqui agora falar com... Vou até falar, ela tá até aqui. Que as pessoas... Que esse sabão aqui tem ajudado. E é assim que eu gostaria que vocês pudessem fazer também. Que tem gente que abusa no preço que coloca no sabão. Nós sabemos que gasta. Mas tem abençoado muitas pessoas. O local que eu moro é de gente humilde. É assim, pessoas que têm dez, não sei quantos filhos. E passam por necessidade, passam por privações. E esse sabão tem sido benção. Eu coloco num preço. Faço um tamanho assim. E coloco um preço adequado. Num abuso, né? Porque tem gente que chega a vender uma barra dessa aqui, quatro, cinco reais. E a gente não tem esse gasto todo. Então, a gente tem que pensar em fazer. O sabão. Ganhar o dinheiro. Mas a gente pode ganhar mais. Eu ganho mais na venda. Porque eu vendo muito. Então, não adianta eu pegar uma barra daquele sabão ali e colocar a cinco reais e sair ganhando mais. Então, eu coloco com um valor menor. E as pessoas ficam satisfeitas. Agradecem. Elas vêm agradecer. Né? Agradecem, minha filha. Tem um senhor que vem toda semana buscar o sabão em pó. Então, isso é gratificante pra gente. Tá? Então, vamos pensar bem nisso aí. Vamos calcular. Vamos procurar fazer um sabão. Se achar que tá com muita coisa, faz um sabão simples. E põe pra vender, pra ajudar essa gente que precisa, né? Que são como nós. Eu vou terminar de encher aqui. Senão, vocês vão ficar aí, ó. Só me olhando. Bom, gente. Deu aqui, ó. Meio. Um. Um quilo e meio de sabão. Tá? Vamos esperar o resultado. Mas ele já tá com cara de maravilhoso. Aquele durinho. Pra gente dar um tapinha no bumbumzinho dele. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tá aqui a bacia, ó. Raspei tudinho. Tá? Um beijo enorme pra vocês. E que Deus abençoe o lar de vocês. Beijo da Déia. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão. Ele deu meio quilo. Um quilo. Um quilo e meio. Tá? Eu já me antecipei. Pra gente poder não perder tempo. Eu, como sempre, eu vou tirando antes da hora, né? Não quero esperar o momento. Ele tem que esperar uns cinco dias pra secar. Mais ou menos. Porque ele leva bastante coisas. Ó. Tá vendo aqui? Ele ainda não tá totalmente seco. Mas olha a plástica dele. Ó. Duro. Então, que vocês possam fazer uma ótima venda. Estou cheirando ele aqui pra ver. Não tem cheiro de óleo. Bom. Espero mesmo que vocês façam sucesso com a venda desse sabão. Tá? Ou na utilização dele pra dentro do lar. Né? Porque aqui o meu, quando não dá muito certo. Ou não fica muito rígido. Eu faço assim. Tá? Mas isso aqui, ó. Eu peguei aquele, mas posso pegar outro. Mostrar da mesma forma. Da forma. É que essa forminha aqui, eu ainda não me adaptei a ela. Mas um dia a gente vai chegar numa corda aqui. E vai se entender. Tá bom? Bom, gente. Beijo grande. Deus abençoe vocês. Não deixe de deixar o meu like. Deu pra entender? Meu like. Tá, gente? É muito importante pro canal. Pra mim. Tá? Que vocês deixem um like. Que vocês se inscrevam. Que vocês toquem o sininho. Tá? Vocês vão estar me ajudando. Tá bom? Muito obrigada. Beijo.